Música Bem vindos a mais chapéu do pré especial No programa de hoje eu quero falar sobre dois encadernados da Vertigo Unfollow, o final da saga Unfollow, o terceiro encadernado E aqui a sala Imaculada, o segundo encadernado, que é o meio da série Bem, vamos começar com Unfollow, que é do Rob Williams Ele mostrou um começo interessante com um ricaço, a Lazo Kimberg As portas da morte e prometendo doar todo o seu dinheiro Para umas 140 pessoas ao redor do mundo Tecnicamente ou aparentemente aleatórias Escolhidas de forma bem randômica Essas 140 pessoas foram convidadas para uma festa E lá foi revelado que seriam os herdeiros desse dinheiro Acontece que cada vez que uma dessas pessoas morria O dinheiro era redividido E isso virou uma caça às bruxas Ou seria melhor, uma caça ao ouro Onde algumas pessoas começaram a matar outras do grupo Para aumentar seu montante final Toda essa guerra Meio que gerou alguns grupos Que foram se proteger E dentre eles a gente tem um grupo formado pelo Escritor, super-star Akira Ele inclusive criou um abrigo no meio da floresta e tal Só que logo no início dessa revista A gente vê a morte do Akira E de cerca de 40 pessoas Dos sobreviventes dos 140 Sobrando menos de um terço Para o resto da revista A história vai se desenvolver A gente descobre que o Akira criou um outro aplicativo A gente tem um aplicativo de 140 E a gente tem um aplicativo do pós-vida do Akira O Zuckerberg da vez Ele consegue regredir o câncer que estava matando ele E então o cara resolve Ah, ok, vocês se mataram Eu estou me curando Então o que eu vou fazer? Eu vou matar todos os 140 e ficar com o dinheiro E eu não vou dar para ninguém Como eu tinha prometido Afinal não vai ter ninguém que sobrevivem Não vai ter sobrevivido ninguém As pessoas que eu tinha prometido esse dinheiro Então a gente tem uma guerra entre dois aplicativos Depois uma guerra entre essas personalidades Mas o maior trunfo do unfollow É mergulhar na crítica da nossa sociedade atual A sociedade da pós-verdade Existem duas passagens bem interessantes aqui Essa parte do acionista Do Akira com os caninhas do FBI Falando que o Akira tem mais seguidores Que o governo norte-americano Então eles tem o domínio da narrativa Eles tem o domínio da verdade E depois mais para frente O próprio Zuckerberg falando De como a internet Que ela foi criada de uma forma para democratizar O conhecimento Desmascarar qualquer corrupção Nos mais diferentes países Ela acabou se tornando o berço da desinformação No fim O que a gente vive hoje É aqueles que tem mais dinheiro Dominam a narrativa Dominam a verdade O que eles querem dizer é a verdade E escolhe O que contar para o mundo E fazer o mundo acreditar Dessa forma Conseguindo eleger Governadores Presidentes Conseguindo Se manter no poder Inclusive Ter mais segurança De se manter no poder Eliminando qualquer resistência Que possa haver no meio disso Essa podridão do século XXI Que vai ser escancarada Pelo Robbie Williams No Unfollow É bem interessante Numa metáfora Que ele traz Na qual ele coloca As mídias sociais Principalmente Mas na plataforma Da internet Como Correntes de uma escravidão 2.0 Uma escravidão Onde as pessoas Ficam presas Em caixas mágicas Onde tem todo o conhecimento E entretenimento Do mundo E elas Encontram suas verdades As coisas Que elas querem ouvir E dessa forma Elas não brigam Pelas Reais necessidades Que qualquer um Possa ter É uma forma Bem legal E é até irônico Falar Falar sobre isso Dentro de um vídeo Que vai estar no YouTube Que vai estar Nessas caixas mágicas Mas enfim É legal Unfollow Esse segundo encadernado Esse terceiro encadernado Na verdade Essa série Fechou De uma forma Bem interessante E aqui A sala imaculada Da Gayle Simone A princípio Eu não tinha gostado Do primeiro Do primeiro Arco Do primeiro Encadernado Eu achei ela Bem pretenciosa A história Bastante pretenciosa Mas sem Sem mostrar O que veio Ela só mostrava Uma inversão De papéis Da narrativa Tradicional Onde os homens São protagonistas E as mulheres Elas são as pessoas A serem salvas Mudou-se a ótica Mudou-se a Inverteu-se Os papéis Dos personagens O que é interessante Mas não mostrou Mais nada Além disso E Bem Então Só essa mudança De gênero Não é suficiente Para tornar Uma história legal Felizmente Essa segunda Encadernada Ela vai desenvolver Bem melhor Os personagens E a história A Astrid Que é a personagem Principal A protagonista Essa que está Aqui na capa Ela Continua Muito arrogante Ela é Difícil De Engolir De Dificilmente Alguém vai gostar E vai ser conquistado Por sala Imaculada Simplesmente Pelo carisma Da Astrid As escolhas Delas são frias Completamente Questionáveis Esse volume Vai ajudar Um pouco A aceitar Esse O modo Como ela lida Com a situação Essa situação De demônios E de seres Extraplanares Multidimensionais Que estão invadindo A nossa terra Já há bastante tempo Mas vão fazer A invasão Definitiva Inclusive Dominando Algumas pessoas Bem Essas As portas Desse apocalipse A gente percebe A gente percebe Que o grande mal Ela não vem Necessariamente De outra realidade Mas talvez De mega empresários Aqui a gente tem Eles São Empresários Escondidos Atrás de discursos Religiosos Em busca Simplesmente De dinheiro E poder Acho que não Precisa dizer Muito mais Do que isso E só Esperar Pela conclusão No próximo volume Que já foi Anunciado Para julho Mas a gente Já está em agosto Então Talvez chegue em agosto E em breve Eu faço vídeo Com a conclusão Da história Sala Imaculada E Unfollow No fim Eu estou gostando Para os rumos Que Sala Imaculada Está dando Unfollow Encerrou Finalmente Em 3 volumes Só Pequenininha Essas séries Da Vertigo Estão bem pequenas As séries Mais recentes Mas encerrou Muito bem E é isso Espero que não gostaram Do vídeo Curta o vídeo Assine o canal Assine o Shopado Presto Lá no Facebook E comentem aqui O que vocês estão achando Se vocês gostaram De Unfollow Se vocês gostam De Sala Imaculada A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos